Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim gravar aqui um vídeo pra vocês, mas não envolvendo assim com música, porém hoje são músicas antigas Gente, eu tô dando aqui uma passada rápida pra falar pra vocês que eu vou ter que dar uma modificada na voz pra eu não pegar direito autoral, entendeu gente? Então a voz das músicas vai ficar um pouco alterada, tá bom? Mas só não reparem, porque eu não quero pegar direito autoral por causa que o YouTube já bloqueou esse vídeo que eu postei Então eu espero que ele não bloqueie de novo quando eu postar esse, se esse vídeo postar e se vocês conseguirem ver ele é por causa que deu certo, ok? Então é isso, podem continuar aí com o vídeo Bom gente, resumindo, existem vários tipos de músicas antigas assim, mais ou menos Tem aquelas músicas que se fala antiga meio que de 2015, pá Ou se não, tipo, até em versão um pouco assim, diferente mesmo se for mais antiga Enfim, as antigas que eu tô falando aqui são antigas internacionais e antigas mesmo, entendeu? Talvez vocês nem conheçam uma dessas músicas, ou sim, né? Não sei Talvez você goste também dessa vibe mais antiga Eu pessoalmente gosto bastante dessa vibe assim antiga, dessas músicas antigas também E tipo, eu acho que comecei a mais gostar também por causa que a minha mãe e minha irmã sempre botavam Então, tipo, eu comecei a gostar, mas então fiquem aí com as músicas Gente, sobre a primeira música que eu vou botar agora, ela é tipo assim, uma paixãozinha Eu amava essa música, tipo, eu amo essa música na verdade Tipo, ela é muito maravilhosa essa música Porque eu acho que vocês já ouviram ela por causa que, tipo, ela não é tão... Ela é bem antiga, mas talvez vocês conheçam bem ela Gente, a próxima música também é uma música assim que eu amo demais E tipo, ela também é bem antiga, assim, é, as músicas aqui são bem antiguinhas, né? E tipo, mas essa também é uma das que eu mais gosto daqui É, gente, o que tem pra falar sobre essa música? É maravilhosa! Próxima música é uma aquela... é aquela tipo de música mais... Sabe, que é bem... então, é esse tipo de música que vem agora E também é muito maravilhosa É, gente, é muito bom Então, tipo, ouçam, gente, ouçam essa música também A próxima música é quem não conhece, gente Michael Jackson Gente, quem não ama Michael Jackson, gente? Michael Jackson, meu Deus! Então, tipo, Michael Jackson, pelo menos uma música tinha que estar aqui na lista Não é a minha preferida A minha preferida dele é Bad Porém, eu vou colocar aqui pra vocês Billy Jean Mas... é Michael Jackson, né? Então, é maravilhoso Vamos lá Gente, a próxima música... Próxima música, gente, é de um filme Tipo, ela também fez parte de um filme Antigo, que se chama Grace E esse filme, tipo, eu nunca vi ele todo Eu só vi o comecinho, até a parte da música Porque me deu vontade de ver o filme Só por causa da música Mas provavelmente o filme também é muito top Então, tipo, tem a música E eu amo a música, gente, sério Vamos lá, né? Gente, a próxima música... É, tipo... É também uma bem famosinha, né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas, assim, essa música também é maravilhosa Tipo... É, gente, vamos lá, né? Gente, a próxima música... Ela, assim, também é muito... Ela é maravilhosa também, gente Sim E ela realmente é bem... Nossa, eu amo essa música, sério É muito maravilhosa, gente Vamos Vamos lá, gente... E a próxima música... Próxima música, gente, essa eu tenho certeza, pessoal, que todo mundo conhece, né, gente? Porque também quem não conhece Queen, né? Quem não conhece a banda Queen, gente? Sério. Então, tipo, quem não vai conhecer essa música, gente? Mas bora, isso que não é maravilhosa dessa música, é isso. Gente, a próxima música é uma daquelas mais também top, assim. E, gente, essa música também é muito maravilhosa, gente, meu Deus. Então, ouçam também. A gente ouça todas as músicas que tem aqui, porque mesmo sendo antigas, são muito boas. Então, ouçam, gente. Gente, a próxima música também é uma música bem legal, assim, tipo, é uma música também muito legal. E eu acho que, tipo, eu amo também muito ela, entida, mas, tipo, maravilhosa, gente. E eu acho que, tipo, eu amo também. Gente, a próxima música também é maravilhosa, gente. Hotel Califórnia, gente. É uma música também muito, muito boa. E, gente, como vocês estão vendo, eu só tô botando uma música bem antiga, que, tipo, eu não sei se vocês conhecem. Sério, eu tô muito curiosa agora. Vocês conhecem essas músicas, sério? Botem aí nos comentários se vocês conhecem pelo menos uma dessas músicas, entendeu? Gente, a próxima música também é muito maravilhosa. Que é a Blue Savannah. É, isso é muito boa também. Vamos lá! Gente, a próxima música é de um que todo mundo conhece, tipo, ou já ouviu falar, né? Que, no caso, é o Elvis Presley. E bora de uma música dele, né, gente? Gente, a próxima música é de uma que todo mundo... Ah, essa que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é a Madonna. Todo mundo conhece a Madonna, né, gente? Por favor. Mas, tipo, tem essa música dela que eu não sei se vocês conhecem, que é La Isla Bonita, alguma coisa assim. Mas é muito maravilhosamente. Gente, awesome! Tchau, 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 tchau. A próxima e a última música, gente, é uma do Pure Jam. Eu não sei se vocês conhecem o Pure Jam, mas também é um... Nossa, ele é muito bom, gente. Ele é maravilhoso. As músicas dele são muito boas, mano. Então, tipo, Pure Jam, as músicas, todas as músicas deles, tipo, a maioria são muito boas. E o que eu vou botar agora é só uma delas. Então, tipo, também é muito boa, gente. Fiquem aí com o Pure Jam. Música 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 Mas então, gente, foi esse vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessas músicas. Se vocês conhecem uma dessas músicas antigas, se vocês também curtem alguma música dessas assim antigas, sabe? Botem aí nos comentários se vocês têm alguma música preferida antiga também, botem aí. Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique aí em gostei se você gostou. Se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho de notificações, ok? Beijinhos! Adiós!